Olá, tudo bem com você? Quer realizar o sonho da casa própria? Olha só, no programa de hoje eu tenho inúmeras opções de vendas de imóveis, de casas, terrenos e muito mais. Então você não pode perder. Fique ligadinho que o Ban de Imóveis está começando agora! E para começar muito bem o Ban de Imóveis de hoje, olha só que excelente oportunidade eu tenho para você. Que tal você investir o seu dinheiro ou morar muito bem aqui, em uma das melhores localizações de Maringá, o Jardim Gambini, que está pronto e liberado para construir. Com lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados e ainda terrenos liberados para verticalização. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está localizado na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo da Unique, o mais novo Centro Médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Além disso, você pode financiar o seu terreno e se preferir financiar também a sua construção. A Val Financiamento é especialista em financiamentos. A venda, você vai procurar o pessoal da Gambini, lá na central de vendas deles, e eles vão fazer para você a proposta do valor dos terrenos, e você me procura para poder fechar os valores no que diz respeito ao financiamento e a parte que você precisa financiar. Nós já estamos no mercado há 9 anos e a velocidade está atrelada a essa experiência. Então, se você entende do que você está fazendo, o processo sai muito mais fácil e eu consigo te orientar muito mais rápido. O Márcio tem aí quatro clientes super satisfeitos em adquirir o terreno aqui no Jardim Gambini e também fazer o financiamento com a Val. Já temos clientes aprovados, fizeram a escolha de fazer a compra no Jardim Gambini, e os clientes escolheram, inclusive, fazer o financiamento da construção junto, o que também é possível de ser feito. Realize o sonho da casa própria agora mesmo. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Como eu prometi para vocês, hoje estou em outro apartamento decorado, nessa nova série de apartamentos decorados, mobiliados, totalmente equipados, que a Pedro Granado traz para você, estou aqui no apartamento 1201, no Epic Tower. Então, no programa anterior vocês conheceram o apartamento 1801, lindo, e eu quero que vocês até comparem com esse e me falem depois o que vocês acharam. Esse é um apartamento que, apesar de ser no mesmo edifício, vocês podem notar que ele é totalmente diferente. Essa é uma das vantagens da Constituição Futuro, você consegue personalizar. A gente tem aqui uma estante super legal, que ela serve como uma divisão entre os ambientes da sala de TV, para as famílias estarem mais confortáveis na sala de TV. E aqui a gente tem uma mesa de jantar, uma sala de jantar muito mais imponente. Lembra do outro apartamento? Era uma mesa colocada um pouco mais aqui no canto, então aqui já é uma mesa mais sofisticada. E aqui a gente tem uma cozinha gourmet. E a grande diferença é que aqui nós disponibilizamos uma churrasqueira a gás, uma charbroil, super legal. Olha lá. Já ligou? Você já começa a fazer o teu churrasco. Aqui, completando a cozinha do dia a dia, a gente tem um fogão muito legal. A moda antiga, né? Com um forno grande. Todos os armários, todas essas paredes que estão todas com essa madeira, ou esse próprio painel, todos da marca Todeskine. Foi uma parceira nossa nesse empreendimento. E aqui a gente tem o hall. E aqui a gente já está nessa sala de TV super gostosa, agradável. Você vê que os apartamentos, eles estão decorados com móveis de grandes marcas nacionais, sofás da Sentry, tem muito móvel de marca de luxo. Aqui no corredor, a gente tem aqui um roupeiro, um maleiro, tá quadro de automação. Qual é a principal diferença deste apartamento para o 1.801? É que aqui nós temos apenas duas suítes. Lembrando que o Epic tem 177 metros de área privativa, com três vagas de garagem. Outra coisa, a exclusividade de ser um apartamento por andar. A gente não tem vizinho. Então você tem visão 360 graus e o conforto de você estar em um único apartamento por andar. Olha só aqui, a gente tem uma suíte. E aqui a gente tem a entrada da suíte do casal. Essa suíte, gente, na verdade é a incorporação de duas suítes. Então a gente tem esse é o banheiro. Tá até em fase aqui de finalização do apartamento, ou de metais. A gente tem o banheiro da mulher. E aqui a gente tem o quarto do casal. E aqui a continuação dessa suíte é esse closet super confortável. E aqui o banheiro do senhor. Banheiro do homem, banheiro da esposa. Vou mostrar pra vocês os detalhes, ó. Olha o detalhe da fechadura. Olha o acabamento, né? Que o Epic Tower traz pra vocês ali, a saída pra aspiração central. Espero que vocês tenham gostado. Procure a P do Granado e vejo você nas nossas redes sociais. No Téu Granado ou na P do Granado Imóveis. E você vai acompanhar todos esses vídeos atualizados pra que você fique por dentro de tudo que tá acontecendo no mercado imobiliário de Maringá. Grande abraço. Venha conhecer e se encantar com um dos maiores condomínios de Porto Rico, Mirante do Rio Paraná. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, as margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e posto de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 9-9147-4956 ou 9992-7224. Você aí, está afim de vender o seu imóvel? Que tal você anunciar aqui no programa Bande Imóveis? Você fará um ótimo negócio anunciando aqui. Ligue e converse com a nossa produção. 99989-0055 ou 9-914-60-01. A venda ótimo apartamento, localizado em região nobre de Maringá, na Vila Bosque. Próximo de diversos comércios e de fácil acesso ao centro da cidade. O imóvel está no segundo andar do edifício residencial Anchieta 2. Possui três quartos, sala de jantar, integrada com a sala de TV, cozinha e vaga de garagem. Área privativa de 54 metros quadrados. O edifício conta com área de lazer e segurança com portaria remota. O valor é especial. Venha conhecer. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-91010944. Você, sonha em morar em um apartamento como esse? Olha só que excelente oportunidade eu tenho para você. Nesse final de semana, é isso aí, nesse final de semana, vem aqui na Imobiliária Engaville conhecer o apartamento decorado do Leparque. Final de semana com plantão, com decorado aqui nos fundos da Engaville, Engaville que fica na Avenida Brasil número 2004. Aqui é um exemplo do que você pode fazer, inclusive para você fazer toda a automação do teu apartamento. Mostrar aqui a tecnologia que a CCK está trazendo para Maringá também. Sábado, na parte da manhã e da tarde e no domingo de manhã. Agora você pode vender seus móveis seminovos. Conheça o decorseio.com.br O DecorSale é um marketplace, shopping virtual, especializado na venda de móveis e objetos de decoração de alto padrão, novos e seminovos. No decorseio.com.br você compra e vende com segurança, encontra com facilidade itens selecionados, de diversas marcas e de qualidade para qualquer ambiente. Se você tem um móvel ou um artigo de decoração seminovo e deseja vender, no decorseio.com.br é muito simples. Basta tirar fotos do móvel de vários ângulos. Crie sua conta decorseio.com.br e cadastre seu produto. Aguarde a nossa avaliação e sendo aprovado, seu produto estará pronto para ser anunciado. É fácil. O vendedor não se preocupa com a entrega e ainda recebe o valor da venda menos comissão DecorSale. Não perca tempo. Selecione seus móveis de alto padrão e venda agora mesmo. DecorSale. Facilidade em vender e decorar em um único lugar. Para a locação, a Imobiliária Sandri tem um ótimo apartamento. Localizado no residencial Portal do Alvorada, na rua Pioneiro Alfredo José da Costa. Próximo de escolas, supermercados e demais comércios. Possui dois quartos. Sala, cozinha e vaga de garagem. Área privativa de 49 metros quadrados. O valor da locação e mais o condomínio é de R$ 1.400. Converse agora mesmo com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. E o Band Imóveis de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia e te espero no próximo programa aqui mesmo na TV Maringá. Tchau! 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 Tchau!